Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Ele vem para salvar Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Ele vem para salvar Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar A paz para o Seu povo e Seus amigos Para os que voltam ao Senhor Seu coração Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Ele vem para salvar A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Eis que vem o nosso Deus Ele vem para salvar Ele vem para salvar O nosso Deus O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente E a salvação há de seguir os passos seus E a salvação há de seguir os passos seus Ele vem para salvar Ele vem para salvar